Enquanto isso, no carnaval, todo mundo curtindo e Paulinho... Bem no meio do desfile, Paulinho ficou tontinho Bebeu, 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 bebeu Os amigos lá no samba e ele apagado do medo Bebeu, 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 bebeu Viu aí? Bebeu, bebeu O álcool te afasta das coisas boas da vida Curta a adolescência sem beber Ministério da Justiça, Governo Federal Bebeu, bebeu Viu aí?